Zumbi vivência, dia das bruxas no GTA. Fala ali no amigles, aqui sou o Joe, Joe Wicks. O que eu tô fazendo, onde exatamente eu tô ficando também, que é um lugar ali em cima, que é muito de boa. Ó, agora nessa primeira, não precisa se preocupar muito com nada, porque agora é de boa. Vai vir uma galera aqui, ó. Vai sair aqui embaixo. Ah, uma dica, quando você fizer a mira, põe um pouquinho pra cima pra dar HS. Vai melhorar seu skill de tiro, isso. Pelo menos antigamente ajudava muito. Ó, já tá acabando. Beleza. Agora, na segunda, já vai começar a vir mais, ó, que meraço. Vai começar a vir mais gente. O que me preocupa? Pessoa que tá zerada. Pessoa que tá zerada, não tá atirando em ninguém, não tá se preocupando ali em fazer alguma coisa. Muitas vezes é alguém que nem tá se ligando aí, daqui a pouco vai sair. Ó, aqui é um lugar legal. Tem que tomar cuidado com as fumacinhas. Quando vem aquela fumacinha verde, que ela tira, ela te dá dano. Então, ela vai tirar a life. E aí Ó, o cachorrinho aí, a raposinha, ela dá maior dano. Pelo menos em mim, né? Que tu leve ao baixo. Tem que tomar cuidado. O que eu tô tentando fazer e tomando mais cuidado? Qualquer tipo de bicho ali e zumbi especial. Tem o blindado, tem o incendiário, tem o explosivo, que são os que dão mais dano. Então, eu tô tomando bastante cuidado com esses. Ó, agora todo mundo fez algo aí. E eu fiquei em primeiro de novo, ó. Que top. Aqui, ó. Às vezes eu venho aqui e pego munição. Não aconteceu nenhuma vez de faltar munição pra mim. Faz a mira, põe um pouquinho pra cima. HS dá RP. Opa, vai pra lá. Tá vendo que às vezes dá um RPzinha? Tem, ó, um fogareiro ali, hein? Ali é legal esse lugar que a pessoa subiu ali. Vou tentar subir de novo. Já tentei subir algumas vezes por ali e nunca consegui. Preparação. Vou pegar munição. Ali embaixo, bem aqui na frente, ó. Tem life, mais ou menos aqui. E lá atrás na casinha. E ali tem granada. Granada é bem boa. Ainda mais quando vem um monte. Tá com a granadinha. Eu aperto só o R2. Não precisa nem mirar. Às vezes, aqueles que ficam... Invocando ali, você tá com a granada ou outra pra dar um plá. E aí eu vou ficar aqui. Por quê? Meu objetivo não é conseguir... Kill. É chegar na décima onda. Tá aqui que cantou a alta metranca aqui, hein? Eu quero ver o liu. Eu quero ver o liu. Vou tentar ajudar a galera. O bom de ficar perto, que um ajuda o outro. Tá acabando. Tá acabando. Tô confiante nessa aqui, hein? Ah, coquetel ali. Ah, eu não vou buscar agora. Mas é uma... É uma boa, viu? Porque às vezes você sai correndo. Deixa ele selecionado. Você só aperta o R2 ali. O RT. Do box. Aí vai cair no chão. E aí os zumbis estão te perseguindo. Então aí quem passar por ali, pega fogueto. De arma. Vamos lá. Vamos lá. Agora, aqui onde eu tô, já vai começar a fazer fumaça. A fumaça, ela já dá um dano considerável. Ó, explosivo. A galera aqui tá só com doente que começa a atirar. Vocês perceberam? Arrigante, ó. Ó. Explosivo. Tá com uma arma muito boa aí. Tá dando fim rapidão nos explosivos. Como eu tô level muito baixo, eu não tô fazendo onda infinita. Mas a galera fala que dá muita, 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 muita grana. Eu não sei como que fazem, mas eu vi um gameplay aí. Eu não assisti inteiro, mas a pessoa disse que chegou... Poxa, o que aconteceu? Chegou na... Fez oitocentas ondas, um negócio assim. A pessoa tá aqui apresentando, hein? O rolê. Mas faleceu ali. Tá pulando ali, que eu não entendi. Tá pulando ali, que eu não entendi. Essa mãe tranca aí, cabulosa, hein? Começou a fumacinha. Fumacinha tem que tomar cuidado, porque dá um belo dano. Como eu tô no console, a mira é automática. Então, eu não tô muito... Preocupado com o que eu tô vendo, ó. Apareceu, eu mando bala, ó. Sexta. Ó. Tô bem, tô bem. Ó, aí a galera... Importante olhar a galera que é level alto. Tá vendo? Tá vendo tudo aqui? Não é um cantinho que realmente funciona. Eu fiquei rodando bastante ali no começo. Nossa, esses bichão aqui. Tá vendo? Aí, às vezes, eles caem, mas eles não morreram, viu? Só dropa. Aí tem que persistir. Tomar cuidado com o explosivo, hein? Ninguém tá vendo ele. Olha, todo mundo tomou. Ah, eu tava de colete. Aí, eu tava de colete. Bom, bom que a pessoa aqui se revoltou agora. O quanto vem agora. O quanto vem agora? Sétima já é... Bem complicada. E aí, eu tava de colete. Acabando, deve ter alguém lá embaixo, boa, bora, oh, sou idiota, vou pegar mais munição, então, essa aqui complica bem, 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 e aqui do lado, tem o quanto tá levando ali da onda, então dá pra gente ter uma ideia se tá acabando, como que tá o negócio, tá vendo, agora tem bem pouquinho da barrinha preenchida, barrinha quase vazia. O que passou no meio da galera ali, eu que vou dançar aqui. Ai, 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 ai. Vai, 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 vai. No limite, hein. Aí, aqui, ó, vou enxingar o live. Nona, nona, hoje tá difícil, o máximo que eu consegui foi chegar na décima, mas não completar. Tô achando que com esse time aqui, vai dar certo, hein. Essa aqui é braba demais. Vamos lá. Vou pegar um coquetel ali. Não vou, não. Eu ia falar, não, 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 é melhor não me mexer agora. Olha o torcinho do mal. E aí E aí Bicho é muito brabo. Amém. E se eu tivesse jogando com alguém, ia falar, ó, deixa aqui os bobão, vou atar aqui duas granadas, suspender aqui a life que a coisa tá braba. Asteia a tua. Nuna, agora vai, hein? Ó, tamo com uma pessoa a menos já, hein? Isso que complica um pouco. Eu não sei, tá acontecendo direto isso. Eu não sei se as pessoas estão fazendo algum tipo de esquema vantajoso aí de sair em determinado momento. Mas tá acontecendo bastante disso, de a galera sair antes da, do final aqui da décima. Tipo, na oitava, sétima, eu tenho visto uma galera fazer isso. Ó, e agora todo mundo tá mais forte, tá vendo? Todo mundo menos eu, né? Tchau. 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 em God Life ah não, de fogo não eu vi que tem alguém de fogo aqui perto de mim corre trazendo um monte de bicho aqui eu achei que eu tinha escapado foi pra recuperar eu vi que tem um monte de bicho aqui eu vi que tem um monte de bicho aqui eu vi que tem um monte de bicho aqui deu certo, décima concluída treta, 79 ah, mas deu bastante grana, hein vou arredondar, 80k topzera demais eu vi que tem um monte de bicho aqui eu vi que tem um monte de bicho aqui eu vi que tem um monte de bicho aqui eu vi que tem um monte de bicho aqui